Se sentindo sozinho e abandonado Coração ferido e o rosto molhado E as lágrimas que não param de rolar Chora a Deus pedindo uma solução Só quer resolver esta situação Esperando que a dor vá logo embora Cansado e abandonado está com magar Queimei o deserto de tanto caminha Se cansou Do que você planejou Nada deu certo Não se ver um amigo em todo esse deserto Não é fácil conseguir Quando não se tem ninguém por perto A sede Deus Te entregando sua herança Raquel Oliveira Interpretações A sede Deus 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 Obrigado.